Existe uma determinação judicial para que o Instituto de Previdência faça o pagamento hoje. É isso que nós queremos saber. Vocês vão descumprir a determinação judicial. Quer dizer que aqui, o Instituto de Previdência não respeita mais nem a lei? Isso é um crime, na verdade. Isso é um crime. Não tem que conversar bem com quem está com a conta no vermelho. Eu quero saber se você, na condição de superintendente do Instituto, não vai tomar nenhuma providência contra a Prefeitura. Você tem que tomar porque você é a gestora aqui. Você precisa... A ordem judicial é clara. Se ela for descumprida, vai se pagar R$ 200 de multa para cada... Vai onerar o aniversário do Instituto? Você tem que tomar uma armada para tudo, ele é um preço, ele é um procurador. É, você tem que tomar cuidado. Depois dessa discussão com o juiz, com o doutor Gustavo, que ele disse que isso não adianta, que vai continuar querendo que todos recebam dia a dia, Eu estou aguardando uma posição da procuradoria Se eu devo manter o combinado E pagar a segunda parcela Mandar pelo menos o dinheiro hoje Para o presidenciado Para que a multa fique menor A multa vai ser por servidor A gente vai tentar agora Quando tiver esse centro administrativo Os bens que a prefeitura for tendo Eles vão Eles vão Aí eles vão passar A propriedade desses bens Para o IPM E esse fundo imobiliário Ele vai ter um royalty, um valor Vai vender E aí na hora que eu receber esse dinheiro Eu pego pessoas A gente vai ter que mudar a lei, que a lei está 65 Teria que mudar para ser menos 65 Para trazer, a intenção é trazer Todo mundo para o presidenciário Mas deixe que ele fique equilibrado Para isso, tem que fazer um ano Fazer um estudo Para ver se não se equilibrou Para depois, no outro ano, tentar fazer de novo Então, a gente tentou A gente tentou Para a reserva Não vai ser na mesma proporção Calma, a gente vai fazer um novo Vocês vão arrebentar Eu quero, eu quero que o senhor me represente, eu quero uma ação contra essa administração que está me discriminando. Ela está me discriminando e eu não posso. Quem falou para eles que eu tenho menos importância? Quem foi que disse para eles que eu estava menos precisada? Mas se eu estivesse menos precisada, por que eu não fui avisada de acordo? Simplesmente me cortaram. Eu quero uma representação também, então, minha filha, Regina, acompanha lá o raciocínio da Antônia. É o seguinte, nós recebemos todo mês, aí, independente. Vocês sabiam, vocês tiveram um ano, um ano para pensar, para poder ajuntar para pagar o crédito terceiro? Eu não juntei, 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 eu até prometi no ano passado, eu ia fazer isso, mas eu não juntei nem para pagar o tricatório. Se eu não pagar a responsabilidade, sim, tudo isso que a gente está discutindo aqui, vocês sabem que na lei a responsabilidade é do município. Eu recebo vocês, eu converso com vocês, eu respondo tudo o que eles perguntam, mas a responsabilidade de fazer a transferência, de assumir, ela é da prefeitura. Existe isso aí, mas isso não justifica o atraso da transferência do salário, a prefeitura tinha que se programar, tinha que repassar. O que nós temos de concreto hoje? Uma decisão judicial confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, fixando uma multa de 200 reais por dia por servidor. E, me parece que o IPM já de fácil mais cumpri-la. E vai, a partir daí, incidir em multa. E aí nós precisamos ver se em tese tem um crime de responsabilidade. Então nós temos de procurar o Ministério Público a partir de amanhã e o Ministério Público averiguar se é um caso, porque a partir de então é só fazer a conta aí. 200 reais vezes 3.500 servidores financeiros, quanto por dia o município não vai gastar em multa diária. Porque esse é o caminho que o governo tomou. Então, é esse o caminho que nós vamos tomar também a partir de amanhã. Hoje é o prazo de pagamento, hoje infelizmente não dá para se fazer nada. Tem que se concretizar até amanhã, não havendo o pagamento integral 13º, tomarmos uma posição de comissão de trabalho. Para a gente receber o seu 13º, você acha justo, você acha minimamente humano, você receber o seu 13º, você como superintendente... Mas eu não recebi só eu, eu fui lá e peguei meu salário, não, a decisão veio, a decisão veio... É imoral, eu já te falei, Cláudia, eu já te falei, é porque eu pago 4 mil reais de opos de renda. Esse é o meu salário, 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 os meus 4 mil de opos de renda, podem pagar 2 décimo terceiro de um servidor comum. Vai acontecer um crime aqui, em termos legal. O descumprimento da decisão judicial é crime. Vira bandido. O descumprimento da decisão judicial é crime. O descumprimento da decisão judicial é crime. O descumprimento da decisão judicial é crime. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Ou o IPM aciona a prefeitura e diz assim ó, prefeito que é o culpado disso... É ele mesmo. Prefeito que é o culpado. É ele mesmo. É o culpado, não sou eu isso. Pra que não sobra, pra servidor do IPM. Pra que não sobra... A própria subpreendente. Não, isso é isso. A própria subpreendente. Amanhã ou depois, Aerte. Nós vamos ter que defender um servidor que vai ser preso. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pra defender um prefeito que não atende nem os próprios típicos. Nós não temos uma lei que nos coloca todos os servidores… Aposentados, pensionistas, ativos… No orçamento da cidade. No orçamento. Aí quando nós temos uma cidade que arregada 9% a mais do que foi previsto, aí por que é que não se cumpre o orçamento? Por que é que o prefeito Duarte Mogueira não cumpre lei! Essa é a pergunta pra todos nós aqui Eu só sei Eu só sei que o orçamento que tinha feito Pra fazer o meu aporte Acabou Então vai haver o descumprimento Da liminar Da decisão judicial, é isso? Não, não parcialmente Se você cumpre ou não cumpre Não adianta que você fale assim Vai pagar a metade Eu quero que vocês entendam É isso, eu quero que vocês entendam Que não foi um acordo A gente entendeu O acordo que quis dizer De interpretar Que como seria no dia 20 E a própria administração Que inventou esse dia 10 Esse dia 10 não existe E o 24? Certo? Agora existe Não existe 24 Não existe 24 E como não existe o 10 Não existe Mas aí A ordem de vir 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 Tudo 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 Se não tivesse dado Se não tivesse dado A ordem de vir A ordem de vir A ordem de vir Você não pode pegar de um plano ou de outro Priorizar esse ou aquele servidor Mesmo porque os aposentados não pediram para ficar no plano A e nem no plano B Entendeu? Não, a gente não Ele não garante nada Ele não cumpre lei Esse prefeito não cumpre legislação e nem determinação Então você está sentindo a camisa do povo Você tem que vestir a camisa desse povo aqui Os velhinhos Pode que ser prefeito, não concorda É bater naquela mesa e dizer Não concorda Você não concorda Essa política de segregar pessoas, não concorda Não é lei Você está entendendo o que eu estou falando É o Ministério Público na mão Aqui, não tem o que fazer O que vai no Ministério, já vai direto É só caso do Ministério Público Isso aqui não pode